A Cidade de Campo Dônico Catei em Campo Dônico, a paisanha, a Stagene, na bela história do tempo. O cimiteio monumentale da Stagene, o esteto definido da Ernest Hemingway, uma de maravilhas do mundo, e não é definição que o viagem. A Cidade de Zenezi, o representam como um museu aberto, um livro de história, a nossa maior história, porque é aquela escrita da gente comum, com os grandes personagens da professora, da cultura, da arte, da economia, do risorgimento e da guerra. No porto inferior do ponente, ao número 13, que é um monumento da Catei em Campo Dônico, como se dava à Lua. A sua história merece contar. Pena popolana, semi-analfabeta, nasceu em Portoia em 1804, a vida não pode ser fácil. Em Campo Dônico, a venda resta de nisso e canestrelas doce, em festa de paz e em fé. A sua esposa Zena, mas a tribulação, Pelé continua. O Maio, Giovanni Carpi, não pediu a trabalhar. A sua história merece. A ser levado em casa, ato eroico a quei tempos, e o judici, a condanna a pagar lei, ao Maio, 3 mila francos. Mas ele abandonou o teito coniugale. Ele conseguiu a trovar de neve. E depois do divorcio, a não morrer. E continua a trabalhar, como sempre, a vender resta de nisso e canestrelas doce, em festa de paz e em fé. A sua famiglia d'origine, a Ghegia e a espalha. Porque a divorciar, e a vengir da sola, a Pesena, para os pais, a não é uma boa coisa, pela dona de aqueles tempos. A não é bem vista. E tantos são aqueles que fazem de cedo e de cercar a preu. O seu mundo é todo viciado, sempre e só pela strada. A vender suas restas, o único scopo da sua vida. Fea dessa e na via portugiana. Ele ganha de belas palancas e há uma estragia. Diva que prestava de neve. Mas ele tem uma prática difusa para aqueles que moram. Em 1880, aos 76 anos, a Samarottisca gravemente. E seus parentes, davanti a lei, ratelam para gastar o seu risparmio de vida quando não está aqui. Mas ela guarida e decide de não deixar nada a ninguém. E expõe todas as suas palancas em tabu de escoltura Lorenzo Orengo para iniciar o seu monumento funebre. O escoltura faz o primeiro bussetto e mostra a Catania. Que não aceita, porque ela não se reconhece. Este bussetto é pouco somente. Ele firmou da Lorenzo Orengo e do seu Sacomano, provavelmente um funcionário do Comune. Ele depositou, insieme a outros 2 mila disegni, em um arquivo histórico do Comune de Sena. Todo esse materiale, para cronaca, é o estético do novo Comune do seu Eugenio Bolleri, que o encontrou no agosto de 2000. Ele recebeu a escoltura com o máximo realismo, pegando-se como modelo, entre uma posição austera que faz pensar a duração da sua vida. Ele ganhou o seu costume de gala, usou os caminhos com o sangue, não mancaram as suas restas e canestrelas, instrumentos do seu trabalho e da sua indipendência. Insomma, esattamente como a Lea, tanto que o poeta Jean-Baptiste Vigo, entrou no studio de escoltura quando a estatua da que a gente finia, unha improvvisou esse soneto em italiano. Mirar l'industria donna em baixo estado, sculpta-se assim que no teu marmo a vida, em pieno sol mirabilmente a dita, que voler é poder dinanzi ao fato. Taca o sarcasmo de vilfango armado para trá-lo em frente a chi de duol vestita, tributo à arte da virtú rapita, re-se-pria-desalar l'estremo fiato e, lá com o tempo, acumulá tesóri sepe dal nulla e far suo nome altero oltre la tomba di perenni onori e tu, segace interprete del vero, sapeste conquistar novelli allori sul piú spinoso e ripido sentiero. Ascultuiu à lesteta Ertima quando a Cateinin alián cunha invita. Nel 1881, a estatua venha posar esta gen into portico inferiore deponente ao número 13, immenso ai ricchi borgheggi e ai zenezgi illustri. O poeta Giambattista Vigo o escreve in zenezia esta volta questo nuovo epitafio. Assunto e vendereste canestrelli all'Egua Santa, ao Garbo, a San Ciprián, cu o vento e o su con l'Egua giuatinelli, a me vigiaia per suggerire un pan fra i pochi soldi ma migliava quelli per tramandarme o tempo ci lontan, mentre son viva e son vea portugiana, Cateinin Campodonico, a Paesanga, 1881. Da questa memoria, se vi piace, viatri che passè, preghemme page. I giornali, in tal occasione, han scritto la storia della popolana che dell'uso dei suoi parenti ha dovuto tutti i suoi risparmi per garantirsi un eterno ricordo col suo monumento funebre. A Cateinin allenava a dispensa al cimiteio, fa mia sua statua, specie quando non travaggiava per un brutto tempo. Se demuava di scurire con i passanti, chiamava già e notava la soveggianza e li assefava due reclami, per i suoi resti. Il 7 del luglio di 1882, a me, e al suo funerale in Taggegia di San Steva, e in tantissimi isenesi che si presenta per l'ultimo salio. Pa che chi ho lasciato i numeri della sua detta di morte al seminario, ho lasciato anche una bella cifra. Alla portò fortuna e fascia per questo, in sciatomba, che è da lungo un lumino asseso, anche un uva. Allegri!